Olá tropinha, eu quero pedir desculpa porque eu não tô mais gravando um vídeo de game, mas eu só tô gravando um vídeo sem mim aí, é mas ela não quer mais gravar tela, aí então eu tenho que fazer sem mim aí, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. de onde está a comida evei porque a gente quer comer um 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 evei evei um evei um É muito bom. Tchau, tchau. Não há mais tempo. Mas eu vou fazer isso. É muito bom. É muito bom. Eu vou fazer isso. É muito bom. É muito bom. Eu vou fazer isso. É muito bom. Eu vou fazer isso. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau.